Que o mundo está a transformar-se a um ritmo vertiginoso, isto não é novidade. E se não, perguntemos aos mais velhos. Já passaram pelo escudo, o euro, viveram dias difíceis. Guerras, crises, gestão, poupança, crescimento. E agora, a digitalização. A diferença é que a tecnologia vem para melhorar as nossas vidas. E tem de ser pura e para todos. É por isso que na MinSite, como líderes na transformação digital, preocupamo-nos com os mais idosos, proporcionando-lhes as soluções mais recentes para lhes facilitar as coisas. Cabines isoladas com atendimento ao cliente por videochamada em tempo real. Apoio remoto às caixas ATM. Interfaces mais simples e maiores. Automatização e identificação de voz para operações críticas. Agências itinerantes em qualquer lugar. E ainda, dispositivos de self-service mais simples e mais eficientes. A digitalização não pode excluir ninguém. MinSite Senior Banking. O futuro tecnológico mais inclusivo. MinSite Senior Banking. MinSite Senior Banking. Partidoc pensarırım com atendimento ao cliente. MinSite Senior Banking.